Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente aqui da região da Vila A e vou pedir hoje para vocês, por favor, divulguem o canal, se inscrevam vocês estudantes de medicina que querem informações como é a vida dos estudantes na cidade de leste observe os vídeos que eu botei no canal, segue o canal, pesquise tem lá mitos e realidades, pesquise esses vídeos que vocês vão encontrar muita coisa interessante para vocês muita tira dúvida, e sobre aluguéis e contrato, então todos os vídeos do canal que você encontrar a palavra informação, atenção e mitos e realidades, eu aconselho a vocês, todos os estudantes de medicina seguirem esses vídeos, porque é muita informação bacana para vocês tá bom? segue esses vídeos e deixe um comentário, tchau!